Então o que eu vou fazer agora? Eu vou falar justamente sobre a estrutura do Larva. Embora a estrutura aqui no Larva11 ela é bem mais enxuta, que eu achei uma mudança bem interessante, bem significativa, porque, falando na real, a maioria dos projetos, a estrutura que ele trazia antigamente, não que não atendia, atendia super bem, mas ela realmente sobrava. A maioria da pessoa não sabia nem o que eu fazia com aquela toda estrutura, com jobs e coisas do tipo. Então a ideia de enxugar a estrutura eu achei realmente muito interessante. Pra quem lá da velha guarda do Larva ou lembra aquelas primeiras estruturas, ele realmente era assim, muito arquivo, muita confração, muita pastinha, muito diretório, que a maioria da galera nem sabia o que fazer com aquilo. Então ficava ali de diretórios órfãos, o que foi resolvido com maestria em versões futuras, especialmente nessa versão 11. Então vamos entender agora a estrutura do Larva. Beleza. Então vou começar aqui, ó, de baixo pra cima, falando arquivo por arquivo, se você já sabe essa estrutura, tá tranquilo, segue a vida aí, vai pra próxima aula e tá tudo certo. Na segunda parte desse vídeo eu vou falar justamente também, especialmente, vou detalhar um pouco mais sobre esse arquivo de Docker Compose Emo, pra entender um pouco como que o Docker tá funcionando por baixo dos panos aqui. Enfim, vamos lá. Começa aqui por esse VIT. Esse VIT aqui, ele foi a substituição bem significativa que o Larva eu fiz, se eu não me engano. Foi na versão 10, foi na versão 10 ou 9. Eu não me confundo a versão agora, não importa. Enfim, ele fez essa mudança onde ele utilizava o Webpack e do dia pra noite ele simplesmente deu alguns releases e ele mudou pro VIT. Enfim, ele é muito bom. Então, ele ajuda bastante aqui na questão da gente trabalhar com arquivos estáticos. Então, por exemplo, tem um arquivo CSS eu quero compilar ele, tem um arquivo .js eu quero compilar ele. Então o Larva faz muito bem esse papel de full stack e esse carinha aqui, ele ajuda bastante nesse sentido pra trabalhar com essa compilação de arquivos estáticos, sejam arquivos, imagens, enfim. Então ele trabalha muito bem com isso. E o VIT ajuda com a maestria a fazer esse procedimento, depois a gente vai até utilizar ele aqui, que é algo importante. Mesmo que você não entenda, é o bom, o grande diferencial do Larva é que ele é muito intuitivo. Essa é, na minha opinião, a grande diferença desse framework. Beleza? Então esse VIT é justamente pra trabalhar com essa compilação de arquivo estático. Esse phpunit.xml é a pré-questão de testes. Aqui nos testes você pode utilizar o phpunit ou o patch. Eu acho o patch mais intuitivo, utilizei o phpunit por muitos anos. Mas pra ser sincero, no uso de uns projetos eu acabei adotando definitivamente o patch. Acho que ele, embora o nome é estranho, ele faz uma diferença gigantesca e a simplicidade dele é muito maior. Ele se aproximou muito ali com o jest. Com o jest aí pra quem é do mundo de JavaScript. Certo? Esse package.json é pra criação de front-end, então o Larva faz esse papel de full stack muito bem. Então eu posso trabalhar com o front-end acoplado aqui no Larva. Particularmente, aí já é mais questão pessoal. Não gosto. Eu gosto muito do Larva no conceito de API. E o front-end eu simplesmente lido ele de forma desacoplada. Mas eu posso sim trabalhar com o front-end aqui. Inclusive, quando você faz uma aplicação com o Blader, que depois a gente vai ver sobre isso. Você utiliza recursos de front-end aqui que você pode adotar. Enfim. Esse docker aqui, depois eu vou falar mais sobre ele. Esse docker compost também, que é mais pro ambiente específico, não tem muito a ver com o Larva. Temos aqui o composer.json, que é justamente as dependências aqui do Larva. Pra quem é do mundo PHP, isso que é bem tranquilo. Então temos dependências, o autoload com a PSR4, autoload de dev pra nossos testes, onde fica os testes e por aí vai. E aqui o composer.log precisa exatamente qual foi a versão dos pacotes instalados e por aí vai também. Tindlog ele é irrelevante. Ele, posso até deletar esse cara aqui, porque ele é simplesmente algo específico do Larva. O que vai mostrar ali o que foi atualizado. Então, o projeto específico não vai fazer diferença nenhuma. Esse artes aqui faz uma diferença gigantesca. Então se você acessa aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tô dentro do meu container tocker. Então quando aqui o comando php artesan, veja que tem uma infinidade de comandos que ele lhe dá. Isso que ajuda bastante. Por exemplo, eu quero criar uma nova class. Temos aqui em cima, ó, o make. Make pra criar várias coisas. Então make pra criar uma class, make pra criar um enumbre, pra criar um evento, uma reception, uma factor, mail, enfim. Então tudo que você vai criar de classe de recursos dentro do Larva, você pode criar manualmente, obviamente, sem erro algum. Mas esse cara aqui vai te ajudar. Então ele já cria ali com o namespace definido, com o nome certinho. Com tudo bonitinho ele já faz pra você, né? Esse cara aqui ajuda bastante. Embora ele pareça um arquivo simples aqui, realmente é. Ele tem uma série de handlers aqui que faz total diferença pra criar justamente essas classes e recursos do próprio Larva. Esse cara aqui é mais pra questão de CI, que a gente nem vai utilizar, pelo menos pra esse projeto aqui específico, não faz nem diferença. Posso ter deletado também. O gitignore, eu já falei sobre ele na nossa aula de git. É pra ignorar tudo que eu não quero enviar pro nosso repositório remoto, beleza? Esse cara aqui também tá na mesma pegada do git também. Pode ignorar ele também. E esses dois aqui são bem importantes. Esse .envy e o .envy example. .envy example você vai simplesmente fazer a definição de todas as variáveis que você vai precisar utilizar no teu ambiente. Só pra tê-las como referência. Esse aqui você pode mandar pro teu GitHub, ou pro Bitbucket, Gitlab, enfim. Ou pro repositório que você tenha na tua empresa. Pode enviar ele sem medo, só é importante que você não coloque nenhuma informação sensível. Simplesmente coloca a referência da variável. Só esse e nada mais. Porque a partir dele você cria o teu .envy. E nesse cara aqui, tanto local quanto em produção, você coloca informações sensíveis. Informações de senha e por aí vai. Quanto é importante sobre variáveis de ambiente no Laravel. Ele pega a variável de ambiente que tá defendendo no arquivo .envy, mas se essa variável de ambiente estiver defendendo no ambiente, ou seja, no sistema operacional que tá rodando ali, no container, enfim, ele vai pegar a variável de ambiente do ambiente. Então primeiramente, tem no ambiente? Tem. Se não tem, ele pega aqui. Confira esse disclaimer, bora continuar. Editor configa que é específico pro editor. Esse cara que ajuda pra, por exemplo, definir a quantidade de... Um tab nosso, ele é definido com quatro espaços. Então são configurações do editor. Por exemplo, adicionar uma linha no final. Então toda vez que eu salvo um arquivo, ele coloca uma linha no final. É mais específico do editor. Ele altera o comportamento do nosso editor, do VS Code no caso. Vendor, você não vai mexer nesse diretório aqui de forma alguma. Aqui o próprio Composer gerencia isso. Então, outros pacotes de terceiros que tá aqui dentro. Testes, o próprio nome diz bem claro. Aqui vai ficar todos os nossos testes. Sejam testes de integração e end-to-end, ou testes de unit. Território storage. Normalmente você utiliza ele mais em ambiente de desenvolvimento. Por quê? Então, por exemplo, eu quero fazer o upload de um arquivo. Então, eu posso mandar pra cá. Então, dentro de app. Vou fazer o upload de coisas. Então, você manda pra cá. Então, a questão de armazenamento fica aqui dentro. Então, de logs, ele vai jogar pra cá. Isso aqui é mais utilizado em ambiente local. Porque em produção, se você utiliza esses carinhas aqui. Por exemplo, vou armazenar lock local. Você tem que pensar que uma aplicação, ela tem que ser stateless. Ou seja, não armazena estado. Ela é feita pra morrer. Então, se você joga os logs pra cá. Até útil, interessante e tudo. Que o Laravel gera esses logs. Mas, esse log morre junto com a aplicação. Então, pensa que essa aplicação morreu. Ou seja, o container caiu. Pensa no contexto de Kubernetes. A aplicação rodando em Kubernetes. Ou pode que essa aplicação tá rodando, caiu. Então, não fica interessante armazenar estado. Mas, enfim. Com logs, ele vai gerando aqui. Aqui são logs do próprio framework. Ou seja, por exemplo, eu trabalho com sessão. Eu trabalho com sessão. Armazenar arquivo. Então, ele vai criar aqui dentro. Um diretor chamado session. Já tem. E vai armazenar todas as sessões aqui dentro. Nossa, que a gente utilizar as sessões depois com o red. Então, aqui é pra upload. Então, eu vou jogar arquivos que eu vou fazer upload pra cá. Dentro de app. Ou arquivos públicos dentro de app e public. Beleza. Routes. Ele traz duas aqui. Uma, rotas web. Tem rotas web. Routes APIs. Esse aqui pra criar comandos. Consoles que é bem legal também. Você pode criar comandos pra automatizar tarefas no teu projeto. Web são as rotas do teu projeto. Então, por exemplo. Quero ter a rota barra contato. Então, eu defino ela aqui dentro. O ponto de partida do projeto. Entre aspas, começa por aqui. Ponto de partida eu digo a questão das rotas. O start do usuário final. O resources. Então, vai ficar todos os seus arquivos estáticos. Então, por exemplo. O arquivo de CSS. Que eu vou trabalhar aqui. Você joga aqui dentro. Depois você compila eles. Mas ele de forma crua. Fica aqui dentro. Arquivo de JS é a mesma coisa. Com todo arquivo de JS que eu vou trabalhar no meu projeto. De forma crua. Eu jogo aqui. JS Vanilla. Obviamente, eu posso trabalhar com TypeScript. Coisas do tipo. Mas. Sempre de forma crua. Crua. Fica aqui dentro. Views. Aqui vem todas as nossas views blade. Depois a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Esse é o diretório que é bem importante quando você trabalha com a tua aplicação sendo ponta a ponta. Seja do front-end ao back-end. Public. Vai ficar tudo o que é público. Aqui é o documento que eu vou dar a nossa aplicação. Bem importante isso. Para a questão da segurança também. Um lado que te entrega vários recursos de segurança. E esse é um deles. Então, por exemplo. Todos os nossos arquivos públicos ficarão aqui dentro. Então. É um ponto de segurança bem importante. Então, por exemplo. Quero um arquivo de imagem que ela pode ser acessada publicamente. Então, você joga ela para cá. E esse aqui é o ponto de partida. Então, tudo na nossa aplicação começa por aqui. Aí daqui ele chama outras coisas que a gente vai ver depois. Mas. Tudo que é público. Joga para cá. Então, de forma que. Por exemplo. Como o nosso documento hoje é dentro de public. O usuário mesmo que digita ali .env na URL. Ele nunca vai ter acesso a esse diretório aqui. Esse arquivo. Isso é bem importante. Porque se o nosso documento hoje fosse aqui. Se eu colocasse a URL da nossa aplicação. Barra .env. Eu farei o download do arquivo .env. Com todas as informações de banco de dados. Penso o risco. Esse docker. Depois eu vou falar sobre ele. É mais específico sobre o ambiente docker. Database. Aqui vai ficar nosso arquivo de migrations. Ou seja. Toda a estrutura de tabelas que a gente vai ter. Fica aqui dentro. Então. A gente vai ter todas as tabelas. Então. Eu tenho aqui uma tabela de food user. A gente vai ver isso depois com mais calma. Com mais detalhes. Vai ficar aqui dentro. Então. Não só a estrutura das tabelas. Mas todo o histórico de alterações. Então. Por exemplo. A gente tem tabela de users. Em produção. Eu quero adicionar uma nova coluna. Então. Crio um novo arquivo de migration. Para adicionar uma nova coluna. A nossa tabela de users. A partir desse diretório. A gente faz toda a migração do banco de dados. Factors. Eu quero. Por exemplo. Trabalhar com testes. Eu quero criar 100 mil usuários. Então. Eu posso criar uma factor. Que vai criar aqui para mim. De forma randômica. Criando nomes fakes. Criando email fakes. Criando informações fakes. Justamente. Para mim trabalhar com estes usuários. Seja usuário. Seja. Qualquer recurso que eu tenho no meu sistema. Isso é o bem importante para o mundo de testes. Inclusive. Teixando o Jabá aqui. Na Academy. Tem vários cursos sobre testes. Seja com PHP Unit. Seja com PEST. Enfim. O Factor. Ele ajuda bastante no ambiente de desenvolvimento. E seed. É justamente. Esses seeders aqui. Para. Por exemplo. Eu quero criar um usuário padrão. Ou seja. Eu quero começar meu projeto. Mas eu quero ter um usuário. Para não começar a brincar com ele. A gente tem preso na área de restrita. De login. Então. Você tem um usuário. Para você começar a brincadeira. Então. Você define aqui um seeder. Então. Veja que eu estou criando um usuário. E que você defina as informações. Padrões dele. A gente vai utilizar esse cara aqui bastante. Esse database SQLite. É para quando você trabalhar com um banco de dados SQLite. Esse cara aqui também. Ele está no nosso GitGnore. Config. As configs aqui. São as configurações iniciais. Então configuração da aplicação. Você pode mudar aqui. A gente vai vendo essas coisas ao longo do curso aqui. Veja que são nomes bem intuitivos. Tem algumas configurações que não estão aqui. Que vão ser adicionadas conforme o projeto for evoluindo. Temos nosso app. Alfie. Cache. Database. Então veja. Configuração de database. Quantifica. Gente config. Big database. Configuração de upload de arquivos do sistema. File system. Então está aqui. Configuração de log. Configuração de e-mail. Configuração de filas. Serviços. Sessões. Então veja que é muito bem claro. Esse bootstrap é bem importante. A gente. Especialmente nessa versão. 11 aqui do Larva. A gente vai explorar bastante ele. Porque. O start da nossa aplicação vem aqui. Se você conferir o nosso public. Então public index. Ele chama esses carinhas aqui. Então veja que aqui a gente define. Qual que é o nosso arquivo de rota. Veja. Rota web. Ele. Está utilizando. Esse arquivo web.php. Eu poderia renomar esse arquivo. Com certeza. Então basta simplesmente nomear aqui. Então veja que o Larva não é engessado. Eu posso customizar tudo que eu quiser aqui. Aqui a gente pode definir nossos midwars. Aqui eu posso definir as seções. Então são pontos que eu posso customizar. E ficam todos agora dentro desse nosso diretório. Bootstrap app.php. Então se você vende outras versões do Larva. Aqui já entra uma grande mudança. Providers. Que onde eu vou declarar os provedores do nosso projeto. Então veja que o nosso provido fica dentro de app. Providers. Então ele traz esse app service provider. Por default aqui. Ele não está fazendo nada basicamente. Tem que o nosso register. E o boot. Então. Por enquanto a gente não precisa se preocupar com isso. Mas provis eu posso. Definir provis para fazer várias coisas. Como por exemplo. Bind de classes. Trabalhar com inversão de dependência. Registrar recursos que eu quero que. No start de uma aplicação. Já tenha uma ação. Então posso definir um provider para isso. Enfim. Não é algo que você tem que se preocupar. Pelo menos não neste momento. Beleza. Pile cache. Ele vai fazendo cache dos arquivos de configurações. Às vezes você quer trabalho. Às vezes ajuda. Dependendo. Você faz uma limpeza do cache. Você pode vir aqui. Ele teletar arquivos que estão cacheados. Às vezes você for alteração no arquivo de configuração. E essa alteração não pega. Porque está com cache. Então agora vamos para o nosso diretor. A gente vai se trabalhar. Justamente esse app. Então no app a gente tem um provider. Que eu já falei sobre ele. Nós temos aqui. Os models. Então todos os modelos. Do nosso tema. Que o Laravel utilizou eloquente. Não se preocupa com eloquente. A gente vai entender como ele funciona na prática. Mas basicamente o eloquente. Ele é o RM de full do Laravel. Então muita gente gosta. Muita gente não gosta. Ele realmente ajuda bastante. Ajuda muito mesmo. É muito simples de utilizar. Ele traz vários recursos. Especialmente de segurança. Que você nem precisa se preocupar quanto a isso. Porque a gente entrega de graça. Então basicamente você vai ter uma tabela. E inevitavelmente. Indiretamente. Você vai ter um model. Para representar essa tabela. Então a gente tem uma tabela hoje de user. Então eu tenho um model user. Para lidar com essa tabela de usuários. E aqui a gente definir também as relações. Entre os nossos models. Ou seja, relações entre as tabelas. A partir dos models. A gente vai explorar bastante esses recursos aqui também. Demos models. HTTP. Por enquanto. Apenas aqui os controllers. São os controllers do nosso projeto. Os controladores. Não tem nenhum controller ainda. Mas a gente vai criar depois alguns controladores. E por exemplo. Eu vou ter um controlador. Para por exemplo. Fazer o cadastro de um usuário. Então a gente começa o cadastro de um usuário. A partir de um controlador. Ele sim vai chamar o model. Vai chamar outras camadas do projeto. Mas um controlador é bem importante. Por enquanto não tem nenhum. E a gente vai criando aqui aos poucos. Esse ponto GitHub que eu posso te deletar. São coisas específicas do próprio Larvel. Bem útil aqui para o nosso projeto. E esse ponto Docker. Como eu já tinha adiantado. É para armazenar arquivos do Docker. Ou seja. Os dados do nosso banco de dados. O dano local. Para se eventualmente. Nosso container Sky. Alguma coisa. Tem tudo armazenado aqui. De forma persistente. Beleza? Então essa é a estrutura básica do Larvel. E agora começa a segunda etapa. Onde eu vou falar justamente sobre o Docker. No Docker a gente tem alguns containers aqui. Então defini a versão do nosso projeto. Temos alguns serviços. Temos o app. Que é o principal. De certa forma. Onde eu defino o nosso workd. Sendo barra, 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 www. Por isso que quando eu abro aqui o nosso container. Vejo que eu estou dentro de barra, barra, www. Então o nosso projeto está rodando dentro desse diretório. Ele vai restartar sempre que parar. Então está montando aqui o volume. Pegando o conteúdo. Ponto barra. Ou seja. Todos os arquivos aqui. E jogando para dentro de. Barra var. Eu estou falando que depende do Rats. Porque aqui é o nosso container do Rats. Podia ser o Rats. Podia ser o Rats. Podia ser o Mancache. Podia ser outros serviços de cache em memória. Porque a gente pode utilizar o Rats. Para armazenar sessões. Para armazenar. Trabalhar com Qs e coisas do tipo. Beleza? Todos os nossos containers estão na mesma network. Talvez isso aqui todos estão na mesma network. Chamada Larvel. Isso que é bem importante. Porque eu consigo comunicar nossos serviços a partir do nome. Então por exemplo. Quero utilizar o Rats na nossa aplicação. Então eu simplesmente coloco o nome do serviço do Rats. Que é esse daqui. Coloco o nome do serviço do Rats. E. A porta. A porta que ele roda. Então veja que eu nem expus nenhuma porta. Mas aqui eu simplesmente coloco a porta. Só isso e nada mais. Próximo serviço nós temos o NGX. O NGX eu utilizei aqui a versão Alpine. Vai para ter uma versão mais leve. E aqui eu expus a porta 8000. E escutou na porta 80. Então o NGX que vai expor o nosso serviço do app. E falando do app aqui. Só voltando a um ponto importante. Nós temos esse Dockerfile. Basicamente que define a versão do PHP. Ele é um FPM. Ele é um Alpine. Aqui você pode mudar até o username. As extensões que o Larvel precisa para funcionar. Está aqui tudo bonitinho. E aqui a gente simplesmente para utilizar um usuário que não seja o usuário sudo. Um arquivo bem simples. Eu acho que por si só. Se você ler aqui. As referências que eu coloquei. Vai dar para entender bem. O ponto importante também. É que ele pega um arquivo. Que está dentro de docker.php.custom.in Vamos selecionar aqui docker.php.custom.in Então aqui eu posso customizar as configurações do PHP. Então por exemplo. Eu quero habilitar uma extensão. Então posso colocar aqui dentro. Eu quero mudar a quantidade post max size. Então muda aqui dentro também. Esse aqui é do NGX. Vamos selecionar aqui o nosso container do NGX. Voltando para ele aqui agora. Ele está pegando todos os arquivos também de docker. NGX. Docker NGX. Eu chamei esse arquivo de Lara. Eu pedi chamar de App. Tanto faz o nome dele. E joguei para dentro. Dos arquivos de configuração do NGX. Então basicamente isso. Aqui um ponto mais importante. Ele faz o Prox Passer. Para uma aplicação chamada App. Veja que está fazendo a aplicação App. Na porta 9000. Porque essa aplicação ela utiliza o PHP FPM. Que roda na porta 9000. Então por isso que está App 9000. Então se eventualmente você muda essa aplicação. Que é chamada por exemplo. O nome da tua empresa. Veja por exemplo. Especializa. TI. Então aqui nesse arquivo conf. Você tem que colocar o mesmo nome. Para ser coerente. Senão não vai dar certo. Quando você tentar acessar. Vai dar um erro de 502. Alguma coisa do tipo. Beleza. Temos aqui o nosso DB. No caso eu estou usando o MySQL na versão 8.0. Eventualmente você pode utilizar outra versão. Coloquei a plataforma aqui no caso. Para não dar erro no caso do Mac. No meu caso é que eu utilizo um Mac. Um chip M1. Então um M1 Pro Max. Ele normalmente dá alguns erros. E definir aqui a plataforma. Isso que evita os erros. Ele vai restartar sempre que parar. A gente passa nossos environments. Então ele pega do nosso arquivo .env. O dp database. Se esse arquivo .env não existir. Ele coloca esse valor de full. Agora para as demais configurações também. Aqui é só para persistir os volumes. Então veja que estou persistindo nossos volumes aqui do MySQL aqui dentro. E aqui eu estou expondo a porta 3300. Então se eu quiser conectar no meu banco de dados. Eu não vou conectar na porta 3306. Mas na porta 3300. Você pode mudar essa porta aqui também caso quiser. Ou deixar 3306. Que é a porta de full do MySQL. Então se eu quiser utilizar o workbench. Por exemplo. Ou outro serviço. Outra ferramenta de acesso ao banco de dados. Posso utilizar isso. Ou eu posso simplesmente utilizar o phpMyDmin. Então veja que o nosso projeto aqui. Tem um container do phpMyDmin. Rodando na porta 9000. E já conecta ali o nosso dbhost. Quando eu tivesse uma formação dbhost. Ele me permitiu falar qual é o nome do host. Então se eu acesse aqui o localhost. Olha. Vem aqui. Localhost. Na porta 8080. Já vai abrir aqui o nosso phpMyDmin. Aqui eu coloco o meu usuário. Que é o user pass. Minha senha que é user. Opa. Ao contrário. Tem uns nomes aqui na verdade certinho. Aí você pode copiar aqui para não ter E. Então aqui. User pass. User name. User name. User pass. Então com isso a gente consegue acessar pelo phpMyDmin. Então tem aqui o nosso banco de dados Laravel. Você pode ir a estrutura por aqui. Tanto faz você ver pelo phpMyDmin. Ou pelo WorkBank. Ou qualquer outra ferramenta que você tiver aí de banco de dados. Se utilizar outra ferramenta. Lembra de colocar a porta 3300. O phpMyDmin já falei aqui. O Reddit está aqui. E está aqui o nosso network. Para todos os nossos condensos estar na mesma rede. E eles conseguem comunicar entre si. Então basicamente essa é a estrutura do Laravel. E esse aqui é o nosso setup com Docker. Que a gente precisa para rodar esse projeto. Obviamente você pode ter utilizado outro setup. Como por exemplo Laravel Say. Ou outras soluções aí. Com Docker. Seja uma solução customizada. Enfim. O importante é que a gente tenha o nosso projeto rodando. Em um ambiente que eu consigo rodar local. Eu rodo esse projeto dessa forma aqui. No Mac você pode rodar isso no Windows. Outra pessoa pode rodar isso no Linux. E em produção eu vou rodar da mesma forma. Esse é o ponto principal. E por isso que o Docker faz total diferença. Então é isso aí. E bora continuar.